Como emagrecer rapidamente até o verão? Olha, hoje eu vou te dar duas dicas importantes. A primeira delas vai ser para aquelas pessoas que estão na obesidade e que necessitam emagrecer até o verão. E a segunda dica vai ser para aquelas pessoas que estão com sobrepeso e que precisam emagrecer um pouco e ter aquele shape do verão que também é algo que se demanda bastante. Mas atenção, como eu vou dar essas dicas para dois grupos de pessoas diferentes você vai conseguir absorver bastante conteúdo sobre todo o processo de emagrecimento em si. Então é daí que vem a grande importância desse vídeo. Então presta atenção. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Eu já falei para você que o emagrecimento é o jogo do déficit calórico. Significa que você, para conseguir emagrecer, deve comer menos calorias do que a quantidade de calorias que o seu corpo gasta. E aí vem toda uma problemática por trás. Parece simples, né? Fazer um déficit calórico, comer menos calorias. Mas a grande questão é como você vai fazer para manter o déficit calórico no longo prazo. Isso porque um déficit calórico interessante é de 300 a 500 calorias. Não é fácil manter isso e no longo prazo você precisa de vários dias para conseguir emagrecer quilo por quilo. Ou seja, um quilo que são 7.700 calorias. Se você tiver um déficit calórico de 300 a 500 calorias, você vai precisar de um mês para emagrecer mais ou menos 1 a 2 quilos. Então realmente é o longo prazo que faz a grande diferença. A gente está aqui alguns meses para o verão, então você consegue sim ter um bom resultado. A questão é qual a estratégia você vai utilizar. E aí depende, depende do estado em que você está. Se você está na obesidade, você vai utilizar uma estratégia. Se você está no sobrepeso, você vai para outra estratégia que vai ser mais eficaz para você. Então você tem que saber a primeira coisa, quem você é e onde você vai chegar, porque as estratégias são variadas e você deve utilizar cada uma de acordo com a situação em que você se encontra. Presta atenção que eu vou te explicar todos esses detalhes agora. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames para você. E se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. E por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo, para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos ao que interessa. Primeiro vamos falar para quem está na obesidade. Se você tem IMC 30 ou superior, obesidade grau 1, obesidade grau 2 ou até obesidade grau 3. Qual é o ponto de partida? Você precisa entender o seu contexto. Em primeiro lugar, você carrega bastante peso. O fato de você ter a obesidade faz com que você o tempo todo tenha que ter um esforço físico para carregar peso, principalmente se você está na obesidade grau 2 ou grau 3. Você já tem alguma dificuldade de se locomover por conta do excesso de peso que você carrega. Isso significa que o seu gasto calórico naturalmente é superior. Mas tem uma condição adicional aí por conta desse excesso de peso que provavelmente você tem. Que se relaciona com a musculatura. Isso mesmo. Pessoas obesas costumam ter grandes musculaturas. Principalmente de membros inferiores. Que são os membros mais utilizados nas tarefas normais do dia a dia. Pensa o seguinte. Se você está 30 quilos acima do peso, é como se você sempre estivesse com um garrafão e meio de água mineral em cima de você. Você carrega esse peso o tempo todo. Então se você vai subir uma escada, você vai levantar para ir ao banheiro. Todo esforço muscular que você faz corresponde a um esforço extra com mais 30 quilos para conseguir realizar a tarefa. Isso faz com que sua musculatura naturalmente seja exercitada. E aí normalmente as pessoas obesas, principalmente a obesidade grau 2 ou grau 3, tem a musculatura de membros inferiores desenvolvida. Existe sim um conceito do obeso sarcopênico. Que é aquela pessoa que sempre fez dieta a vida inteira e consumiu sua musculatura devido às repetidas dietas que essa pessoa fez. E aí vem um rebote no final que leva ela à obesidade. É uma condição específica. Não é a condição da maioria das pessoas. A maioria das pessoas são obesas porque iniciaram um processo de ganho de peso. Passaram ali meses, às vezes anos ganhando peso. E aí chegaram na obesidade. Obesidade grau 1, grau 2, enfim. Essas pessoas têm esse benefício. Qual é a grande questão? O emagrecimento é o jogo do déficit calórico. Para você fazer déficit calórico, ou você aumenta suas calorias gastas, ou você reduz suas calorias ingeridas. E como você já tem um gasto calórico, você já carrega peso, você já tem musculatura, a dieta é o ponto mais interessante que você deve focar para você ter o resultado mais rápido daqui para o verão. Claro que você que tem obesidade grau 2, ou obesidade grau 1, não vai ficar com o corpo dos seus sonhos daqui para o verão. Não dá tempo. Para você chegar ao corpo dos seus sonhos, você demanda tempo. Pelo menos aí, mais de 6 meses ou até mais de 1 ano. Dependendo de quanto você tenha que emagrecer. Mas a questão é, o resultado mais rápido que você precisa daqui para o verão vai vir pela dieta. E você não vai sofrer tanto com a dieta, em termos de perda de massa muscular, porque você tem estímulo, você tem muito peso que você carrega, e você tem musculatura de reserva. Então você deve sim seguir pela dieta, que vai ser o melhor caminho para você. Entretanto, a maior dificuldade é que as pessoas que têm obesidade, principalmente grau 2 e grau 3, são pessoas que têm questões comportamentais relacionadas ao consumo de alimentos. Então, na verdade, o seu maior desafio não é nem tanto fazer a dieta. O seu maior desafio é vencer essas questões comportamentais. São 4 perfis, formiga, beliscador, comilão e ansioso. Você tem que saber qual é o seu perfil desses 4, aprender a controlar e aí desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é o segundo passo, justamente para que você consiga manter a sua dieta fazendo o déficit calórico no longo prazo. E aqui, falando de alguns meses que nós temos daqui para o verão, já é sim longo prazo. Não estamos falando de uma semana, estamos falando de meses. Então você vai precisar sim controlar o seu comportamento. E eu digo para você, esse vai ser o seu maior desafio. Tem vários vídeos aqui no meu canal que eu ensino como fazer isso. Então aproveita. Um ponto muito importante para você é aprender sobre o processo de emagrecimento. E para você que está na obesidade, esse é o caminho mais rápido para você emagrecer até o verão. E a segunda pessoa, o segundo perfil que eu falei, aquela pessoa que tem sobrepeso, tem aquela gordura localizada, mas quer pegar o shape daqui para o verão. Qual é o caminho mais interessante para essa pessoa conseguir emagrecer rápido até o verão? Olha, aqui muda um pouco. Aqui você tem uma condição alimentar que provavelmente já está sob controle. Porque quem está com a condição alimentar fora de controle, normalmente está na obesidade. A menos que você seja uma pessoa jovem ainda, que iniciou o seu processo de ganho de peso, e você está fora de controle, mas ainda não deu tempo você atingir a obesidade. Se esse não for o seu caso, se você está com a sua condição comportamental e alimentar sob controle, chegou a hora de investir na musculação, ganhar músculos. E aí o que é que você vai fazer? Você vai treinar forte musculação durante três meses. Lembrando, se você tiver mais de 40 anos, faça um check-up antes de treinar forte. Você vai lá, treina forte durante três meses, e depois você complementa com bastante exercício cardiopulmonar, e uma dieta um pouco mais apertada, para você queimar a gordura. Nesse período de três meses que você está ganhando músculo, eu, se fosse você, evitaria exercícios cardiopulmonares, porque eles podem atrapalhar o ganho de massa muscular. Para você ficar com um shape bonito, você tem que crescer a musculatura, foca nisso, chega na falha em todos os exercícios, garante lá as proteínas, garante a energia, ganha músculo, você vai ficar um pouquinho mais inchado ou inchada, porque você vai ter a gordura em cima da sua musculatura, e aí no último mês, lá perto do Natal, você vai fazer aquele ciclo de exercícios cardiopulmonares forte, todos os dias, com bastante dieta, e aí você vai fazer um déficit calórico bem agressivo, vai queimar essa gordura que está em cima de você, vai perder um pouquinho do músculo que você conquistou, vai, mas vai chegar num shape bem legal para o seu verão, e você tirar suas fotos, ter sua lembrança lá do seu shape. É um excelente caminho. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter os gatilhos motivacionais ativados, e eu sugiro fortemente que você imagine o corpo dos seus sonhos, e você corra atrás. Você precisa mentalizar o corpo dos seus sonhos, para você focar sua mente em direção a ele. Então mete bronca, vai aí na musculação, seguida depois de cardiopulmonar, que você vai conseguir o seu objetivo. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho a lhe dizer uma coisa, se você unir os dois processos, do primeiro caso, da pessoa que tem obesidade, com o segundo caso, da pessoa que está buscando o shape, você vai entender o processo do emagrecimento. Então se você entendeu esses dois processos, foi ótimo. Se você não entendeu, volte e assista esse vídeo de novo. Tá bom? E se você puder ajudar aqui o meu canal, eu queria humildemente te pedir para que você se tornasse membro. Você vai dar um pequeno apoio financeiro para me ajudar também a financiar esses vídeos todos que eu produzo aqui para você. Existe o membro saúde, que você pode se inscrever, ele é bem baratinho. Todo mundo pode ajudar. Se você puder, eu agradeço bastante o seu apoio. E lembre, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.